Bom dia pessoal e olha que lindo esse lugar que eu tô, olha esse mercado gente, olha minha roupinha do dia pra comprar flores e olha só que coisa mais linda, esse lugar é gigantesco, é imenso, aqui não é o lado do leilão, é o lado do tipo varejo né então é bem legal, né, isso aqui tem de arranjo que é uma loucura, olha isso, deixa eu tentar mostrar pra vocês olha isso, tudo pronto né, as pessoas podem chegar aqui e simplesmente escolherem o que elas querem eu compro do outro lado, eu compro no leilão, mas olha aqui, deixa eu mostrar mais um pouco aqui, olha isso é muita flor gente, então é isso, como eu vou sair pro final de semana né, eu falei pra vocês já queria mostrar tudo, então é simples, isso aqui é pra me fazer um arranjo quando chegar na loja que eu vou ter que deixar tudo prontinho pra amanhã, já que amanhã eu não vou estar no trabalho então é assim né, primeiro as obrigações, depois a diversão né, então é isso e vamos que vamos, que eu já tô tarde, então acho que só vou ter uma hora ou duas horas pra preparar mas são poucos arranjinhos sabe, e são pequenos, então eu tenho que fazer isso bem rápido é isso aí, vamos que vamos ai gente, eu sou louca mesmo, já tava lá na estrada, aí me lembrei que eu comprei flores em dois lugares aí peguei um, coloquei no carro e esqueci o outro, graças a Deus que eu lembrei porque é o que eu mais preciso que são as folhagens, imagina isso né, eu esquecendo, é maluca mesmo sabe mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ai gente, não acredito que eu faço essas coisas comigo mesma sabe pois bem, aqui sou eu e meus verdes, essas folhagens são lindas e incríveis gente é isso aí, agora vamos, agora vamos que vamos pois é gente, missão cumprida, terminei de fazer meu trabalho todo, minhas flores fui comprar minha comida, porque realmente tava com fome, eu tenho aqui um manchinho e é isso não, e eu fico fazendo vídeo e olhando pra baixo, porque outro dia eu caí da escada gente é, eu machuquei feio, então agora eu fico morrendo de medo de andar nas escadas e aqui ó, terminei de fazer, lá atrás, aqui no chão também peraí, vou mostrar direito pra vocês e assim ficou, são pequenininhos, mas, enfim, pronto, e esses dois aqui também prontos que vão amanhã, e é isso pode ir oi, chegamos, chegamos, ai gente, vocês viram na entrada aqueles springbok, ai tão lindos nossa, tão lindos os bichinhos, mas é isso, pertinho de casa, acho que não foi nem uma hora eu acho que uma hora e pouco dirigindo, uma hora e meia, e é isso ai, eu vou mostrar lá como é que vai ser a casa, onde a gente vai ficar, é tipo uma casa né, um self-catering eu vou mostrar pra vocês como é que é, e vou mostrar o lugar, e depois eu falo o que eu achei do lugar, tá bom? agora eu vou lá fazer o check-in, a gente tá cedo ainda, mas vamos ver se dá certo é isso ai, fica ai, vou mostrar tudo a parte de cima tem mais um quarto, quer ver, uma varanda pequena, eu aqui, e tem mais um banheiro, um armário, é bem espaçoso, do mesmo jeito, olha isso, e também tem a escada que vai pra baixo, que parece a escada de onde Nazareth Tedesco tentou matar, matou o marido, é isso ai, olha que espaço mais incrível, essas piscinas são aquecidas, olha que legal, aqui é no spa, olha que legal, mas o seu avô tá fazendo massagem amanhã, não hoje, mas eu queria mostrar um pouquinho do espaço pra vocês que é muito legal, olha isso, nossa pessoal, e as piscinas são realmente bem interessantes, tem assim com água super geladinha, tem água super geladinha, e também com água tipo, água tipo em temperatura ambiente, sabe, então é bem gostoso, vem relaxante mesmo, e tem essa área aqui fora, onde você pode sentar, tomar um drink, também tem uma piscina pequena, mas é bem gostosa, e também não é pra criança, criança, ou seja, menores de 16 anos não entram, ou seja, isso promete um pouco de paz no lugar, entendeu, o ambiente interno é perfeito, tem uma lojinha na entrada aqui do spa, que tem vários e vários produtos assim, incríveis, eu assim né, eu sou meio complicada pra comprar produtos, porque eu compro e depois eu acabo não usando e tal, mas geralmente os produtos que você compra nos spas são bons, porque são os que eles usam durante o tratamento, mas eu não fiz compras, porque eu não tava na vibe de compras, eu só queria mesmo minha massagem no dia seguinte e pronto, mas o espaço, olha, eu posso dizer, eu tiro meu chapéu, muito bom mesmo, até mesmo pelo valor que a gente paga, ou seja, não é caro, é acessível, super acessível, né, eu diria muito acessível, então, assim, e o que o espaço inteiro oferece, né, vale muito a pena, se você quer tirar um final de semana aqui em Pretoria, vai. Olha, pessoal, essa área aqui continua sendo a área por trás do spa, né, quando você tá no spa, você tem essa vista, só as pessoas que ficam aqui no spa têm acesso a essa área e também não é permitida para crianças, né, abaixo de 16 anos, então, assim, vocês podem ver, é bem calmo, tem uns patinhos, assim, ai, gente, esse lugar é realmente bem gostoso, fica perto de Pretoria, não é caro, então, eu acho que vale a pena para um final de semana, sabe, mais relaxado, inclusive, eu quero voltar, eu quero voltar mais, pelo menos umas três noites, assim, para relaxar, eu gosto de ficar mais de três dias no lugar, eu não gosto de ficar dois dias, porque eu acho que é muito pouco, mas, então, é isso, pessoal, é muito legal, tô curtindo bastante, agora a gente vai procurar lugar para comer. Isso aqui é uma área também onde você pode sentar, tomar um café, um drink, alguma coisa assim, e pode usar piscina também, né, porque o negócio aqui é água, tem muita água, mas também é muito quente, né, gente, então, é isso. E agora, a gente vai procurar um lugar para comer, a gente vai comer aqui mesmo, no, dentro do, do condomínio da gente tá, e é isso, vamos que vamos. Olha só, fiquei super surpresa com a vista, com o ambiente, a decoração, gente, olha, é tão legal, sabe, a vista é boa, mas dentro do bar é tudo decorado, móveis modernos, sabe, tudo limpinho, parece que é tudo super novo, sabe, nossa, eu achei muito legal, olha que lindo esse lavabo, realmente, adorei esse lugar, me surpreendeu positivamente, assim, num nível, sabe, vocês não estão entendendo, muito bom, muito bom mesmo, adorei, a comida também tava boa, e hoje a gente vai jantar aqui, amanhã a gente vai jantar num restaurante português que vem aqui próximo, e é isso aí, pessoal. Bem, gente, o meu primeiro dia aqui, né, chegamos ontem à tarde, mas, eu adorei, já fiz massagem, já tomei um cafezinho ali, agora eu vou pegar a minha bolsa, minha toalha, minhas coisas, e eu vou dar uma passada na outra piscina, porque a gente usou a piscina do, por favor, a piscina do spa, né, mas tem uma outra piscina, onde fica mais pessoas, então a gente vai dar uma passadinha lá, mas é isso, tô super aproveitando, é um lugar que realmente eu super recomendo, muito bom, é isso, muito mais, vou mostrar tudinho pra vocês, quer dizer, tudo que eu puder, né. Olha que coisa mais lindo esse papel da parede, aqui é o banheiro, olha que legal, do coffee shop, muito legal, a minha roupinha, meu biquininho, com o portadinho, mas olha que bonito que eu acho isso aqui, gente, a decoração é bem legal, olha, muito bacana, eu realmente fiquei impressionada, porque o lugar é bem bonito, é bem decorado, de bom gosto, e é isso, gente. Aqui tem um espaço, que é um espaço assim, pra sentar, conversar, tomar um café, fica dentro do coffee shop, é bem legal também, e tem a área externa, né, que é bem legal também, que dá pra sentar aqui, com a árvore bonita, e é isso, esse lugar é realmente muito bacana, é... coffee house, e é isso, gente, estava aqui, tomamos um cafezinho, e agora eu vou mostrar um pouco do outro lado da piscina pra vocês, mas o lugar é realmente bem legal, né. Bem, aqui é o meu biquinho do dia, não reparem na sandália, é Crocs, uma sandália que eu falei que eu não queria usar, mas que eu estou usando, mas enfim, aqui é o meu vestidinho, tenho ele já há bom tempo, eu gosto muito, e é isso, a gente já veio jantar no restaurante aqui, que é moçambicano e tal, e é isso, gente, vamos ver, eu estou gostando da vibe do lugar, sabe, é bem animada, acho que vou gostar, vou tomar todas, e é isso aí, vamos que vamos, olha isso, é louca. Oi, pessoal, olha o tamanho dessa caipirinha, a maior que eu já tomei na minha vida, sabe, que são as filhas, sabe, e grande, mas é isso, está gostoso, mas é muito grande, também está bem diferente se é uma cidade em outras pessoas, né, mas é difícil de perdoar que o governo não é muito grande hoje. Bom dia, e agora vamos embora, acabou o final de semana, é isso aí, eu não vi, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.